4 medalhas no segundo dia para o Brasil no Mare Nostro de Canê, finalizamos com 7 nos 2 dias de Canê, com as 3 de Monte Carlo são 10 medalhas até agora. A presença foi maciça do Brasil nessa competição e também foram muito mais nadadores e países em relação ao que estiveram na etapa de Monte Carlo. Algumas provas foram mais fortes, algumas provas nem tanto. Neste segundo dia de Mare Nostro, o Brasil ganhou duas medalhas de prata nas provas de 50 metros nada do peito, com a Jennifer e o Felipe Lima, que já tinham sido medalhas no domingo com marcas melhores em Monte Carlo, mas nadando bem mais uma vez, acho que os dois nadaram bem no 50 peito. E o bronze veio com o Guilherme Guido no 100 naça do Costas e o Luiz Altamir na prova 200 por goleiro. Falando especificamente sobre cada uma dessas medalhas, a Jennifer mais uma vez sai bem do bloco de partida, acho que houve uma melhora na saída dela, é algo que vem há algum tempo a gente vem falando. Dessa vez ela nunca chegou tão próximo da Yulia Filmova, são 4 centésimos apenas. A parte nadada da Jennifer é realmente impressionante, a gente precisa fazer, eu sempre repito isso, eu quero ver que ela leve isso para a prova do 100 metros nada do peito. E uma das coisas que me chama a atenção, tecnicamente falando, é de que a diferença do posicionamento da Jennifer, principalmente no segundo parcial da prova do 100 metros nada do peito, em relação a forma como ela nada os 50 peito, de que como ela fica na vertical, nos últimos metros, no último segundo parcial do 100 peito dela, em relação ao que ela consegue manter nos 50 peitos. Me chama muita atenção, mas não é pouco não, parece uma nadadora diferente, como cai o quadril dela na volta dos 100 metros nada do peito. Felipe Lima teve uma saída melhor que o Adam Piri, era um confronto que a gente queria ver. O Felipe continua com o melhor tempo do mundo esse ano, foi batido por 15 centésimos pelo Piri, que ganhou a prova dele na parte nadada. Foi na parte nadada e até ontem à noite até conversei com o Felipe e o Felipe me disse algo que eu tinha visto durante a transmissão, um pouco de descoordenação do nado dele no final da prova, mas foi interessante, mais um bom resultado para o Felipe. Acredito que o Felipe vai nadar melhor no final de semana, lembrem-se que o Felipe tem 34 anos de idade, teve 5 esforços de 50 metros nada do peito em 24 horas, sábado para domingo, ou seja, acredito com maior descanso que o final de semana deve nadar melhor. O que nunca sabe, com certeza, mas é uma expectativa. A medalha de bronze do Guilherme Guido, na minha opinião, foi uma prata perdida e foi mesmo, porque o Guido teve uma boa saída, não tão boa quanto o Michael Endo, mas faz uma parte nadada muito boa. Foi bom demais a mirada do Guido, perfeito, excelente a mirada dele. E ele vinha bem, ele errou na transição. O que é a transição? É a fase que você sai debaixo da água, na fase submersa e rompe a superfície. Não foi perfeita, acabou meio que se atrapalhando ali e mesmo assim ainda mantinha um bom segundo lugar. Acabou chegando deslizando e esse deslize aí, nove centésimos, caiu no segundo para o terceiro lugar. Nadou para 54, era mais ou menos o que se esperava, foi positivo, uma medalha para essa fase de treinamento. Depois de ter nadado mal no primeiro dia, nadou mal mesmo, os 200 e os 400 metros de estado livre, o Zaltamir tirou da cartola um 58 de borboleta de forma muito arrojada. Acho que, olha, o Luiz Zaltamir, se há alguma coisa que a gente admira no Zaltamir, é essa vontade dele, essa capacidade de sair de um mau resultado para ir lá e se recuperar e fazer um esforço tremendo. Ele é realmente sensacional. Olha, tiro realmente o chapéu do Luiz Zaltamir, que eu sei que é bom de treino, mas é muito bom de competição também. E esse 1,58 de borboleta foi tirado da cartola. Ele realmente foi com tudo, passou forte. O final de prova não foi tão bom, né? 31,9 para os últimos 50 metros, com certeza deve ter pesado um pouco, mas mostrou exatamente a determinação do Altamir, que vai nadar esta prova no Campeonato Mundial de Guanju e nos Jogos Pan-Americanos de Lima. Ontem, no segundo dia do Mar é Nostro, gostei demais da Catim Carrossu. Mais uma vez, um belo resultado. Catim Carrossu, que ficou em quinto lugar na prova dos 200 metros de borboleta, volta para nadar a prova dos 400 metros. Então, você sai depois do nadar dos 400 metros. Ah, não vai nadar 4, 33, 77, segundo tempo do mundo. Então, isso é realmente... Isso é Catim Carrossu. Eu acho que essas pequenas coisas... Isso é pequeno, não é grande. Isso é pequeno. É a capacidade de você absorver o mau resultado e tocar em frente, começar de novo. Isso é... Ninguém faz tão bem no mundo hoje como Catim Carrossu. E ela faz, realmente, de uma forma espetacular. Prova dos 800 metros de nadar do livro também me chamou a atenção a forma como o Henry Christensen nadou, o norueguês. Fez uma divisão negativa 3,54, 15, 3,54, 04. Bateu o recorde da competição. Não foi bem o Miguel, hein? O Miguel estava até bem na prova. Caiu assim demais. Mas, para vocês terem uma ideia, os primeiros 400 metros do Miguel foi 3,59. Votou 4,15. Aliás, nós tivemos alguns nadadores brasileiros que não foram nada bem. E eu não acho nada mal. Eu não tenho problema algum em criticar o nadador quando vai mal, porque quando ele vai bem, eu elogio. Mas, em fase de treinamento, isso até se compreende. Mas, alguns tempos foram um tanto distantes de alguns tempos razoáveis. Leonardo Santos, Caio Pumbudiz, Gabriel Roncato. São três nadadores que se esperavam a mais. Afinal, isso é uma viagem importante. Eles estão desfrutando de uma oportunidade de poder competir, ter uma experiência para melhorar a temporada deles e que não foi desfrutada. Você não vai esperar que o nadador, toda vez que ele caia na água, vai fazer o seu melhor. Claro que não. Mas ele tem que desfrutar da oportunidade. E os três, dessa vez, não ficaram nem próximos, talvez, de algum tempo razoável. O que acontece, viu, gente? Acontece. Com certeza, eu estou falando, mas eles estão muito mais preocupados que eu posso ter certeza disso. Como seus treinadores. Isso faz parte do esporte. É importante que as pessoas entendam o que acabou, está morto, está afogado. Não, não, não. Não é isso, não. Faz parte do processo, faz parte. Mas, quando o nadador nada bem, ele é elogiado. Quando ele nada mal, ele precisa ser criticado. Tivemos vários nadadores que fizeram prova meio ok, razoável. Você aceita. Mas, quando vai muito mal, aí você realmente tem que, não é destacar, mas, sim, mencionar até para que possa ser enquadrado. Todos nós queremos o melhor da natação brasileira. É aqui que a gente está falando disso todos os dias. Na prova, dentre as provas masculinas do segundo dia, a prova que mais me chamou a atenção, aquela que mais me saltou os olhos, continua sendo o Daia Seto. Daia Seto que tinha ganho todas as provas que nadou até agora, ganhou as provas dele que nadou em Monte Carlo, ganhou mais uma vez agora em Canê, vive uma grande fase, venceu os 200 por boleta com 1,56 e 77. Gostei demais também do 400 metros dado livre, feminino, mais um belo duelo entre a Ana Kesele, nadadora da Hungria, contra a Delfina Pignatiel, nadadora da Argentina. E, no dia anterior, a prova foi decidida por apenas 8 centésimos, e agora foi definida por apenas 6 centésimos. 4,6 e 55, 4,6 e 61, novo recorde argentino para a Delfina, que fase vive a Argentina, Delfina Pignatiel. E, olha, terceiro índice olímpico da Delfina, agora tem os 400, 800, 1500, é realmente a sensação da natação argentina, e a gente comemorando, uma nadadora maravilhosa, tecnicamente muito bem. Dessa vez, nadou sem os fones de ouvido, que ela acabou até mencionando nas redes sociais, que ela se esqueceu, e acabou nadando a prova no dia anterior, quando bateu o recorde solo americano dos 800 metros, nado livre. Não gostei dos 100 metros nado livre masculino, mas não gostei mesmo. Achei uma prova fraca, achei uma prova que até ficou devendo, 49, 13, para ter vencido essa prova, achei bem fraca mesmo. E, um detalhe, lembrando que o Mehdi Vettelar, o melhor nadador francês, acabou bobiando, caiu na final B, e venceu a final B, e teria sido segundo lugar na prova. Eu até, durante a transmissão, fiquei muito surpreso com o sétimo lugar do João de Luca, porque o João de Luca estava na briga, e eu acabei, acho que nos metros finais, o João ali não fez uma chegada adequada. Uma das coisas interessantes, que eu até reporto para vocês, até um ensaio de information, a transmissão do Maranós está sendo feita no Rio de Janeiro, então nós recebemos o sinal internacional, com a geração das transmissões das competições internacionais. E posso dizer uma coisa com sinceridade, a geração de imagens do Maranostro tem deixado muito a desejar, tanto de Monte Carlo, como de Caneiro. Nós não temos uma informação adequada, então muitas vezes, para ser sincero, eu fico até com a minha informação prejudicada, eu não consigo passar a informação que eu gostaria. Então, por exemplo, a chegada do João, por exemplo, eu não sei como foi, eu sei que o João estava na briga, e quando eu vejo o João chegando, chegou na sétima colocação. Eu não sei o que aconteceu naqueles dois, três últimos, as últimas braçadas ali, para dar uma informação adequada para vocês. Era isso, gente. A gente fica por aqui, a gente vai voltar no final de semana, final de semana tem sábado, Maranostro, Barcelona, domingo, Maranostro, Barcelona. No sábado, a transmissão será em videotape, e domingo é ao vivo. Uma da tarde, Sport TV 3, depois eu passo o horário, qual vai ser da transmissão do sábado. Uns dois dias, hein? Transmissão no Sport TV, no sábado, transmissão, videotape, e no domingo ao vivo. A gente se vê. Até lá.